Fala, seus lindos e suas lindas! Beleza? Estamos aqui em Madureira com o lindo e maravilhoso Guilherme Dantas! O cara é fera e não sei se vocês curtem tanto no site, Instagram, Facebook, tem mais alguma rede que eu não pesquisei, tem mais alguma coisa? Fala pra gente alguma coisa mais do Design Nerd! Cara, prazerzão estar aqui com você, é uma honra, por coincidência, é uma honra em vários aspectos porque já conheci o seu trabalho e pra uma linha de ação minha, de buscar o diferencial, o Design Nerd é tudo isso ele sai da naturalidade, ele não só pensa fora da caixa, ele pensa uns dois metros além da caixa e passa o conteúdo. Mas antes do Design Nerd, cara, fala um pouco do Guilherme como você começou até chegar em 2009 e criar o Design Nerd? Bom, então desde criança eu sempre gostei de ilustração, então eu cresci com o GB da Turma da Mônica a minha primeira profissão, aquela primeira profissão que você tem vontade de fazer quando eu via lá os GB, eu falei, não, vou ser desenhista e aí com o tempo a gente vai aprendendo, né, que existem outras áreas pra seguir foi então que eu comecei a fazer computação gráfica da computação gráfica eu passei também como monitor de algumas escolas aprendi a paixão de dar aula e com o tempo então eu fui encontrando o design na verdade acho que o design que me encontrou, né eu sempre tive paixão por design automotivo, desde criancinha, então eu tinha um carrinho lá tinha vários brinquedos, eu ia lá no carrinho e minha paixão mesmo foi o design automotivo só que com o tempo o design gráfico também apareceu na minha vida e eu decidi fazer do design gráfico minha profissão Cara, que irado! E aí, dessa brincadeira, dessa sair do automotivo e ir, vamos botar assim, vamos generalizar pro, entre aspas, convencional, posso dizer assim? Designer gráfico Designer gráfico Como surgiu o Designer Nerd? Porque aí eu já abro que você é o cara Star Wars na veia, né? O Designer Nerd, ele surge em 2009 quando eu já trabalhava em algumas agências, então eu passava praticamente as minhas tardes todas cortando o layout, então antigamente, o jeito antigo de fazer site, né, a gente recebia lá o PSD, o layout e a gente tinha que cortar o layout, colocar o layout lá no Dreamweaver, né, então eu utilizava flash bastante também para os sliders, então eu sempre tinha essa, a minha rotina basicamente era isso, eu utilizava muitas ferramentas que aceleravam então o meu trabalho, né, eu falei, bom, preciso compartilhar essa ferramenta com alguém, até porque ela existia na minha barra de ferramentas, do Chrome, tava enorme a barra de ferramentas, eu falei, não, preciso tirar isso daqui e colocar em algum lugar, e na época surgiu Wordpress, não que surgiu, eu conheci Wordpress, né, eu falei, bom, vamos ver como é que é, deixa eu ver, é blog, eu sempre tive curiosidade de saber como que é ter um blog, foi então que eu instalei Wordpress, peguei alguns tutoriais na internet para ver como é que ele funcionava, tanto a instalação, como a personalização, e daí surgiu o Designerd, uma ideia de realmente compartilhar aquilo que eu já fazia naturalmente no meu trabalho. E hoje, cara, o que que te inspira para continuar, o que que te inspira para criar sempre esse diferencial? Basicamente é a interação com o público, né, toda vez que o público, que as pessoas que acessam o Designerd, quando elas se inspiram pelo material que a gente posta lá, isso acaba me inspirando de volta, né, porque é satisfatório você caçar um material inspirador na internet, porque também às vezes não é fácil você encontrar alguma coisa que realmente seja relevante para o público, e quando você coloca esse material e a pessoa falou que por causa daquilo ela teve um insight de alguma coisa, ela ajudou no trabalho dela, ou alguma ferramenta, né, que a gente acaba citando, que a pessoa também utilizou e ajudou de alguma forma no trabalho, tudo isso acaba voltando para a gente, é uma gratidão assim de compartilhar conteúdo. Então só quem compartilha conteúdo, quem realmente coloca lá as mãos para trabalhar no teclado, é que vê que depois quando você recebe o reconhecimento do público, né, isso dá uma satisfação muito grande. Pô, que legal, é bacana porque você acabou virando a referência, né, eu, vou potencializar uma coisa bem rápida, uma vez eu estava passando em uma unidade da Zion e eu vi um rapaz usando um desenho meu como referência, era até o 3D, e eu fiquei, caraca, e realmente eu acho que eu consigo meio que entender um pouquinho essa linha, e não sabia que você também começou no desenho, cara, então para mim ainda é mais empolgador, me deixa mais empolgado e mora, que inventando palavras. É, 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 é... A importância do desenho no design, não é uma obrigatoriedade o designer saber desenhar, mas, sei lá, fala um pouquinho para os nossos alunos o quanto é bacana você conhecer a arte, o quanto que é bacana você querer mais e se especializar em algo, né? Sim, sim, é, eu sempre digo que você precisa ser curioso de qualquer forma, então uma característica de uma pessoa criativa é que ela é curiosa, então assim, as crianças, por natureza, elas são curiosas, elas sempre perguntam para o pai, ah, por que que isso funciona, por que que aquilo é assim, e com o tempo, às vezes, a gente vai deixando de ser curioso, vai deixando de perguntar, talvez por medo, né, de perguntar e achar que as pessoas talvez vão tirar sarro da gente, a gente acaba ficando retraído e aí a curiosidade também vai morrendo com o tempo, então assim, se mantenha sempre curioso com tudo que cerca a nossa vida, né, e nunca para de aprender. O Designerd, ele surge como uma opção para a pessoa se inspirar, então uma coisa que ela vê, um artigo, uma ilustração diferente, usa um traço diferente, né, ou alguma dica que a pessoa vê no artigo, tudo isso pode ajudar ela futuramente no trabalho e até na vida dela, mas isso, a ponta dela, eu enxergo como a ponta de tudo, o pontapé inicial é a curiosidade, é a vontade de querer aprender mais, de querer mergulhar realmente na área. A curiosidade, você falou que é fundamental, às vezes acontece, né, de, de, vou sempre colocar o aluno em primeiro lugar, mas ele achar que não sabe, achar, mas às vezes ele não conhece ainda, então é a curiosidade que vai justamente mostrar para ele as importâncias. Eu conheci várias técnicas de pintura justamente, cara, como aquele cara faz isso? E aí você vai pesquisando, pesquisando, até você encontrar. E outra coisa, cara, o que você achou da escola? Fantástico, fantástico. Acho que esse ambiente, assim, ele é fundamental para quem trabalha com criatividade, né, você precisa se manter criativo e aqui, realmente, você consegue ter tudo isso. Cara, e em relação ao Creative Week, como você vê esse evento acontecendo, não só para alunos, mas como um cenário geral, né, do design, vou botar no Rio, mas eu posso falar que é nacional também. Sim, sim. Eu acho que eventos como esse são importantes para quem trabalha com criatividade e compartilhar conhecimento é satisfatório. compartilhar experiências, ouvir também o que outras pessoas têm a dizer. Então, esse networking criado a respeito do tema, né, criativo, isso para quem trabalha na área é de um valor, assim, inestimável. Então, se eu for para falar, dar uma sugestão para todo mundo que trabalha com criatividade, é busque eventos como esse, participe, participe do networking, né, conversem bastante entre e sim, porque a criatividade, ela não está somente no quarto do designer, que geralmente é lá que ele faz os trabalhos, né, como freelancer. Ela também não está só no computador, ela está aqui, cada pessoa tem uma parcela para contribuir para a criatividade. Então, isso aqui tudo é fundamental, é fantástico para qualquer profissional criativo. Ah, cara, muito bacana. Mais uma vez, obrigado, Guilherme. Obrigado. Tamo junto. E vocês, fiquem ligados, Creative Week, é só na Zion! Tchau, tchau!